O que é não? Só os que já estou a filmar. Henrique Pinho, termina aqui o dia 1 a do Póquer Stars European Póquer Tour de Barcelona, arranque da temporada. Antes de mais, 8 níveis de 75 minutos. Sente-se no corpinho? Sim. Foi um bocado, um bocado violento. Mas os níveis mais difíceis são aqueles do meio. Tipo, primeiros ainda temos energia e depois, nos últimos, eu ganhei aqui alguma revitalização com as fichas que fui ganhando, que é mesmo assim, quando se ganha as fichas ganha-se alguma energia. E apesar de, às vezes, até, é muito, são muitas horas, mas na realidade até não foi dos piores dias que já tive que APT. Já passei dias em que gostaram mais de aguentar as horas todas. Estou aqui no médio, coloco por ser médio. Apesar de ser muito níveis, se nunca tinha acontecido, coloco por ser médio. Estiveste o dia todo na mesma mesa, isso é vantajoso para ti? Eu até simpatizo em tocar de mesa, especialmente na mesa em que estávamos, que a mesa não era nada de especial, os jogadores eram relativamente bons, um ou outro com algumas leaks e tal, mas nada de especial, nada o que eu costumo apanhar habitualmente no dia 1A. Hoje foi um dia diferente dos normais porque os jogadores até tinham alguma qualidade. Olha, o Ruanda foi a quinta vez mais esperante? Não, por acaso, nem foi. Ele até relativamente acessível. Mas na realidade, a última mão, tipo... A última mão que joguei foi com ele ali, foi a... não sei, tinha até um bocadinho em tilt. Só passaram bem 10 minutos, acho que não aconteceu, não sei bem. Não sei muito bem o que fazer naquela mão, acabei de folar, a única vez que na dúvida folhei. Durante o dia fui agarrando várias vezes, quando também tentava lavar, mas está aqui folhei. Não sei, mas foi um conjunto de emoções diferentes que estava a acontecer. Não sei, eram muitos sentimentos, sei lá, estava a olhar para ele e a informação estava toda contraditória, coisas de um lado, coisas do outro. Ele nunca tinha feito uma coisa ou daquelas, ao mesmo tempo estava a agir também de uma forma diferente, sei lá. Feito tudo muito estranho e folhei. Mas essa mão se calhar vai aparecer no report e foi tudo bem. Vai, já vou pôr. Depois lançamos pares com sempre. Olha, fala-se, bom descanso, amanhã sai de eventos e cash games ou praying e descanso? Amanhã às vezes eu vou sair de descanso, mas acho que têm de fazer algo para PokerStars, por isso também venha às duas e para o casino trabalhar um pouco fora das mesas. Combinado, tchau e até amanhã, bom descanso. Um abraço.